Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque neste domingo na cidade de Adera, no norte de Israel. De acordo com a polícia israelense, dois terroristas abriram fogo matando dois agentes. Imagens de câmeras de vigilância transmitidas por canais locais mostraram dois homens atirando com armas automáticas. O ataque coincide com a realização de uma cúpula neste domingo e segunda-feira em Israel entre os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Egito, Emirados, Bahrein e Marrocos em uma cidade do deserto de Negev. No país para um encontro, o secretário de Estado americano Antony Blinken se reuniu com o primeiro-ministro Naftali Bennett. A viagem tem como objetivo diminuir as preocupações causadas em Israel e nos países árabes por um possível acordo nuclear com o Irã. O chanceler destacou que todos estão comprometidos e determinados a garantir que Teherã nunca terá uma bomba nuclear. Estados Unidos e Irã estão na última fase de negociações indiretas para reativar um pacto de 2015 que deve, em tese, impedir o país persa de adquirir uma bomba atômica em troca do levantamento de sanções que sufocam a economia iraniana.